ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio em três embarcações deixa nove pessoas feridas em Anori, no interior do estado. Cinco delas, em estado grave, são transferidas para a capital. Em Tabatinga, professor de 29 anos desaparece no Rio Solimões. No CDPM, Secretaria de Administração Penitenciária encontra túnel a 100 metros do presídio e impede a fuga de 250 detentos. Na Zona Leste, mulher reage a assalto e é morta com um tiro no abdômen. E mais, neste outubro rosa, você vai conhecer mulheres que venceram a doença que mais mata no Brasil, o câncer de mama. O Jornal em Tempo, deste sábado, já está no ar. Olá, boa noite para você. O incêndio em três embarcações no município de Anori deixou pelo menos nove pessoas feridas. A suspeita é de que o fogo tenha começado depois de um curto circuito, enquanto um barco abastecia. Foi no início da noite desta sexta-feira. O vídeo mostra como o fogo espalhou rápido. Três barcos foram destruídos pelas chamas. Tudo aconteceu durante uma transferência de gasolina de um posto de combustíveis fluvial, conhecido no interior do Amazonas como pontão, para um tanque. A suspeita é de que um curto circuito tenha provocado a explosão. Passou fogo, né, devido à explosão, passou para os demais barcos e meu primo trabalhava, né, num dos barcos, onde também foi incendiado, né. Este estudante estava no local e viu quando tudo aconteceu. Nós estávamos tentando acalmar o fogo lá no pontão, aí foi na hora que explodiu tudo, daí eu não aguentei cair lá no chão, aí o homem me pegou, disse para mim, embora eu falei para ele que eu não aguentava andar. A Nori é um dos 55 municípios do Amazonas onde não há base do corpo de bombeiros. Por isso, equipes da cidade de Manacapuru, que fica a 122 quilômetros e cerca de 3 horas e meia de lancha, de onde aconteceu a explosão, precisaram ser enviadas para apagar o incêndio. Segundo a direção do hospital do município, nove pessoas ficaram feridas e atendidas ainda em Anori. Cinco em estado grave foram levadas de lancha para uma cidade próxima e só depois transferidas para Manaus. O empresário dessa lancha cedeu a lancha dele para nós e nós tivemos que transportar esse paciente. Como era por volta das 18 horas, 18h30 mais ou menos, não teria como nós chamarmos o avião. O município possui aeroporto, possui pista de pouso, porém ela não é iluminada. Então não teve como nós mandarmos o avião que geralmente nós utilizamos. O dono do posto, o flutuante, teve fratura na perna e está internado. Outros quatro foram encaminhados para este hospital na capital. Dois deles, que tiveram quase 80% do corpo queimado, ainda estão internados. O Eberson, o mais grave, completamente queimado, toda a parte frente dele. Ele era o frentista do posto, o flutuante. Com a explosão, ele foi o mais afetado, bem queimado. A doutora Nara, que é a nossa médica clínica, o recebeu e fez os procedimentos corretos, mas muito, muito, muito queimado mesmo. Ao todo, nós recebemos nove pacientes dessa explosão no hospital. E desses nove, cinco vieram para cá, transferidos. Os demais que ficaram lá, eles ficaram em observação, sofreram queimaduras leves, mas deu para ficar no hospital para serem liberados logo em seguida, que eu creio que já tenham sido liberados. A Marinha do Brasil deve abrir um inquérito para investigar as causas do acidente. A Polícia Civil do Amazonas já começou as investigações para saber se foi uma explosão criminosa ou um acidente. E em Tabatinga, um professor de 29 anos desapareceu no Rio Solimões, depois da embarcação em que ele estava com um grupo de professores naufragar. Há as informações deste caso com o repórter Juscelio Paiva. Foi isso mesmo, o naufrágio ocorreu entre as comunidades do Bananal e Belém do Solimões, no município de Tabatinga, no interior do Amazonas. Foi no feriado de Nossa Senhora Aparecida, na última quinta-feira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, doze pessoas, entre elas um grupo de professores, estavam em uma embarcação de pequeno porte que naufragou no Rio Solimões. Durante o naufrágio, o professor Fabiano de Souza desapareceu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com uma equipe da Defesa Civil de Tabatinga, realizam buscas, mas até o momento, sem sucesso. A Marinha do Brasil, por meio do 9º Distrito Naval, informou que abriu um inquérito para apurar as causas, as circunstâncias e responsabilidades do naufrágio. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Jusceli. Um motociclista de 39 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas depois de uma colisão entre duas motos na noite desta sexta-feira, na estrada do Tarumã. A vítima e o garupa iam entregar uma pizza em um residencial próximo ao local quando foram atingidos por outra moto. Marcos Santos de Araújo, de 39 anos, morreu na hora. Já as outras duas vítimas, uma delas em estado grave, foram encaminhadas ao Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte de Manaus. Em instantes, mulher morre depois de reagir a assalto no São José. Os detalhes é daqui a pouco, não sai daí.